Uai, tô ouvindo aqui, licença, qual o seu nome? Ah, você não tá me reconhecendo não? Você não tá me reconhecendo? Você vive me cutucando na rede social. Fora que você me mandou um direct. Ah, você não tá me reconhecendo não, Jordana. Qual o seu nome? Ele tá de cima de várias. Olha, não põe a mão em mim, cuida da sua mulher. Você vai de cima das mulheres e depois ela vem me bater. Ai, meu Deus. Luca Santana. Olha, machuca. Oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Vinícius, por quê? Meu nome é Jordana, você não tá lembrada de mim, não? De onde você conhece ele? Eu não conheço ele de lugar nenhum, ele que me conhece na rede social. Ele me cutuca direto e ele mandou até direct pra mim esses dias, mensagem. Foi assim. Bem bolada, bem bolada. Ah, tá, não tá lembrado de mim não. Jordana, Jordana Guimarães. Não tô lembrada. Deixei de ser bobo, hein? É comércio dela, é louco. Você é besta, você é besta. Mas o que é você pra assim abordar todo esse jeito? Uai, você mexe comigo e fala que não me conhece? Eu gosto não, minha rede social é aberta. Meu amor, não brinca com ele não. Não, do mesmo jeito que ele mexe comigo, ele mexe com outras. É ele que é assim mesmo, pode ver mulher bonita. Não tem culpa de nada, não. Oi, João, tudo bem? Eu sou a Yara e hoje eu vou mostrar o meu talento aqui no semáforo. Roda aí. Vocês vão ver o que essa Yara vai fazer. Vocês vão rir muito. Pegadinha inédita no John Kleber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Calma, moça, eu tô arrecadando um fundinho. Pegadinha inédita no John Kleber Show. Você tá doida? Não. Você tá louca? Que moeda é ela? Ah, moça, pelo menos... Tá trabalhando o quê? Um realzinho pelo menos. Moça, para de ser louca. Ah, por favor, moça. Mas trabalha com outra coisa. Se liga. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Só porque você é assim você tá brava. Você não gostou não? Você não gostou? Você não gostou? Chata. O que que aconteceu? O que que foi? Bota com roupa, né? Bota com roupa, né? Bota com roupa. Se orienta. Meu, é a dança... A dança do semáforo. A dança do semáforo. A dança do semáforo. É a dança do semáforo. Dá dinheiro pra mim, moça? É a dança do semáforo. Ai! Você é doida? Você é tão recalcada assim? Ai! Não, não, não. Se orienta, menina. Se orienta. Bota essa roupa. Bota essa roupa. Meu, que nervosismo é esse, é louca? Bota essa roupa. Bota essa roupa. Vai tomar uma pinga. Vai, vai. Vai tomar uma pinga. Vai, vai, vai. Bota essa roupa ali. Oi! Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir.